Muito bem, estamos começando o nosso programa BH Todo Dia aqui no canal Viver Brasil. E eu gosto sempre de começar dizendo o seguinte, ó, bom dia pra quem é de bom dia, boa tarde pra quem é de boa tarde, boa noite pra quem é de boa noite, boa madrugada pra você que é da madrugada, fica aí ligado com a gente. Sabe por que eu falo isso? Primeiro, a gente tem vários horários alternativos dentro da programação do canal e depois, gente, além de estarmos na net, a gente está também no YouTube. E aí nós estamos na internet. E na internet nós estamos no mundo. Você pode estar no Japão nos assistindo agora, você pode estar na América Latina, na Europa. Então, ó, muito obrigado pela sua audiência, tá bom? E hoje o BH Todo Dia continua com as suas pautas, né, sempre muito importantes. Primeiro vamos falar de política, recebendo aqui mais um representante da população de Belo Horizonte na Câmara dos Vereadores. E a política inclusiva, muito importante nesse momento do país em que a gente tem uma desigualdade social muito grande. Mas a gente fala também de cultura, especificamente de dança. E vamos abrir espaço mais uma vez pra Fundação Clóvis Salgado. Vamos falar da importância do Estado trabalhar com cultura. Por que que cultura é tão importante na nossa vida? E saúde também é importante. E hoje a gente vai falar de uma área que eu gosto muito, uma área que muitas vezes a gente tem um certo preconceito e valoriza pouco. Mas é a fisioterapia que geralmente faz com que a gente tenha uma qualidade de vida maior. E geralmente a gente preocupa com a fisioterapia só depois, né? A gente poderia pensar antes. Então, tudo isso pra você, com meus convidados e convidadas. Mas a gente vai te apresentar daqui a pouco. Sabe por quê? Porque agora... Maestro! Roda a vinheta! Muito bem, início do programa. Eu te chamo pro meu Instagram pra gente se conhecer um pouco melhor. Vai lá no arroba Elias.sunshine. É sunshine mesmo, porque o sol brilha pra todos e todas. Então, sunshine pra você. Tá combinado? Eu preciso mandar um abraço pras cidades que nos acompanham, né? Todo mundo aí na NET, claro, canal 9 ou 527HD. E aí tem Belo Horizonte, mas tem também Sabará, aqui perto de Bergar. Tem a charmosa Nova Lima. Tem Betim e Contagem, duas cidades importantes, né? Na região metropolitana. Daí a gente pega o caminho pro Rio de Janeiro. E meu beijo vai pra Juiz de Fora. Tem Ipatinga no Vale do Aço. É, a cidade de Ipatinga hoje vai ter uma surpresa aqui pra você. E tem também Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. E o Triângulo Mineiro não podia ficar de fora o Beraba e o Berlândia, tá bom? Agora, você que tá acompanhando a gente pelo YouTube, faz o seguinte, ó. Entra no chat, vai lá, diz o seu nome, de onde você nos acompanha. E também dê a sua crítica, sugestão. Vamos construindo juntos e juntas o nosso canal Viver Brasil. Que, aliás, tem as suas redes sociais. São muitas, mas eu indicaria uma delas, que é o nosso Instagram. Vai lá no Instagram, canal Viver Brasil. Já se inscreve, curte, acompanha a gente. E lá você tem fotos, tem imagens em movimento. Tem as novidades do canal, a gente completou agora um ano no mês de janeiro. E tem uma coisa que todo mundo tem curiosidade. Quer conhecer um pouco dos bastidores de uma emissora de televisão? Vai lá, você vai descobrir que sem fita crepe não tem televisão no Brasil. Combinado? Muito bem. E o nosso BH Todo Dia é uma revista. Que traz cultura, traz negócios, traz comportamento. E, claro, traz convidados e convidadas. São pessoas, né? Personalidades que vão ampliando os nossos horizontes. E hoje não é diferente. É por isso que eu tenho aqui convidados e convidadas. Começo com ela, não é? Que é a Geana Valadão Pereira. A Geana é fisioterapeuta. E é minha sobrinha do coração, de carne e osso e por aí vai de sangue. Geana, obrigado pela presença. Obrigada a você pelo convite, Tim. Muito bom, viu? Bacana. Geana, como é que está a família? Tudo bem? Tudo ótimo, né? Obrigada. Então, tá bom. Ao lado da Geana, que é essa simpatia, tem ali a presença dela, que é diretora da Companhia de Dança do Palácio das Artes, mas já trabalha já há algum tempo com cultura na Fundação Clóbulo Salgado. Então, é um prazer receber a Sônia Pedrosa. Tudo bem, Sônia? Tudo bem. Prazer, é todo meu. Ótimo. Parabéns, viu? Ah, obrigada. Por esse novo desafio, né, Sônia? Sim. Obrigada. Mas eu falo assim, a gente tem que ocupar os espaços, né? Sim. É muito importante, tá bom? E fechando ali, a nossa tríade no palco, onde as estrelas se encontram, eu tenho o prazer de conhecer, né, e de receber o nosso programa. Ele que é vereador de Belo Horizonte, por mais um mandato, e é uma pessoa muito interessante, tem no DNA da família o combate à desigualdade social, né? Falo do nosso querido Pedro Patrus, filho do nosso Patrus. Muito bacana, Pedro. Obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço. É um prazer estar aqui, viu, Elidio? Muito legal. E você almoçou com o seu pai e sua mãe hoje, né? Hoje eu já almocei com os dois. Ótimo, muito bom. Mande um beijo pros dois, viu? Deixe comigo. E não deixe almoçar com eles, por favor. Com certeza. Jamais. Muito bom. Gente, começamos sempre com o nosso cafezinho do Mineiro. E aí, Jana, eu vou te perguntar, eu já sei a resposta, mas você vai contar pra gente, você nasceu em Belo Horizonte, você veio do interior, você veio de fora, conta a sua história com BH. Então, eu nasci em Patinga. Aí, a surpresa do Patinga, tá vendo? Um beijo pra todo mundo de Patinga. Muito bacana. É, morei em Patinga até meus cinco anos. Então, eu fui criada. Eu falo que eu sou Patinga, mas eu sou BH de coração. É, cinco anos. Fui criada em BH, né? Isso. Então, assim, mais de trinta anos em BH. E sempre vinha pra cá, né, Jana? Sempre, desde que eu nasci. Porque meus avós moravam aqui, né? Então, os pais deles. Isso. Então, eu sempre vinha pra BH. Final de semana, final de semana, estrada. Isso. Aí, pra lá. Muito bom. Vamos lá. Belo Horizonte. Me conte uma coisa, assim, dois lugares de BH, Jana, que fazem parte da sua história com a cidade. Ah, primeiro, assim, se eu for lembrar, assim, da minha adolescência, assim, é o Instituto de Educação que eu estudei, que eu acho aquela escola linda. Aquele lugar, realmente, pra mim, é muito marcante. E, infelizmente, nós tivemos aquele acidente agora, né? É, né? Do incêndio. Do incêndio. É, muito, muito triste mesmo, né? O Instituto de Educação é um lugar maravilhoso. A gente precisa trabalhar muito pra preservação dele, sabe? É, é uma pena, porque quando eu fui estudar, já não tava bem preservado, né? Sim, sim. E é uma arquitetura linda, assim, é uma estrutura maravilhosa. Tem um teatro lá, é muito legal. Eu já vi, né? É, projetos, assim, de arquitetos, pessoas do IEF, inclusive, assim, de tentar tombar mesmo, né? Pra virar um centro cultural, alguma coisa nesse sentido, né? Tirar as aulas de lá, né? Porque, realmente, é um prédio maravilhoso, né? É. Eu fico com... A minha esposa estudou lá, né? Então, eu fico com... Tem um coração ali, algumas irmãs minhas estudaram, você estudou. Então, eu tenho um coração ali também. É, então, marcou um pedacinho da minha vida, né? E, atualmente, assim, eu comecei a fazer corrida, correr e caminhar na Lagoa da Pampulha. Então, a igrejinha, esse cenário aqui, pra mim, é um cenário que eu faço questão quando eu tô na Pampulha. Dar uma caminhada, correr, tirar uma foto de lá. É maravilhoso, né? Que é o nosso cartão postal, com certeza. É lindo. Parece uma outra cidade, né, Júlio? É, parece outra cidade. Eu falo assim, quando a gente tá... Meus pais moram na Pampulha. Então, toda vez que eu vou na Pampulha, que eu passo ali na Catala, na UFMG, ali, do lado, a gente vai descendo, parece que a gente tá indo pra uma outra cidade. Porque tudo... É, vegetação. Você não vê, não tem prédio. Contado com a natureza. Ó, não tem nem morro. É. É muito diferente, né? Muita gente falava assim, ó, vou lá na cidade, né? Morava na Pampulha, vou lá na cidade. Vou lá na cidade. Ou vou lá na Pampulha, né? Como se fosse um outro lugar. É, como se fosse... Mas as pessoas brincam. Mas você tá onde? Você vai viajar? Sabe quando eu falo que eu vou pra casa dos meus pais na Pampulha? Não, você tá em BH ou você tá na Pampulha? Eles brincam até hoje. Muito bom. Jana, quando sai de Belo Horizonte, o que você sente saudade, assim, de Minas, de BH? Então, eu sou... Adoro comida, né? Adoro comer. E eu como pão de queijo todos os dias. Todo dia? Todo dia eu como pão de queijo. Tem uma lanchonete debaixo da minha clínica que a gente trabalha sentindo o cheirinho do pão de queijo. Então, aí não tem jeito. Dá uma folguinha, é um lanche rápido. Sim. Então, é um, dois pães de queijo, eu sinto falta. Por mais que tenha pão de queijo hoje em outros lugares, né? Ah, mas... Mas o nosso pão de queijo é diferente. Não, não. Aquilo ali que tem em São Paulo, no Rio de Janeiro... É... É diferente. Tem que mudar o nome, eu acho. A gente vir no Procorro, fazer um protesto, registrar... É, é, o pão de queijo, ele realmente... Muito bom. É, eu fico assim, ai, que vontade, que saudade que eu tô do meu pão de queijo todo dia. Porque, às vezes, a gente nem come. Lá fora, às vezes, eu nem como. Jana, vamos lá. Vou te colocar numa fria, hein? Você acabou de conhecer a Sônia. Será que ela é de Belo Horizonte, pelo jeito dela? Será que ela é do interior? Ou ela é uma forasteira das Gerais? O que que parece? Ah, eu acho que ela é ligada à arte, à dança, pelo que eu já sei. Eu acho que ela é de BH, sim. BH? E aí? Diga tudo. Nossa, eu acho que eu sou 101% Belo Horizonte. Pô, a Fiana mandou bem. A família toda é de Belo Horizonte? Toda é de Belo Horizonte. Seus pais? Seus pais. Caramba. Isso é muito raro, né, Sônia? É, muito difícil. Eu diria que, assim, Belo Horizonte, pra mim, é o lugar, é a cidade perfeita, acolhedora, um tamanho bom. E, à medida que ela vai crescendo, a gente vai aprendendo a lidar com ela, junto com ela. Mas Belo Horizonte, pra mim, é... Eu tenho a memória da calçada, do portão baixo, nas casas abertas, de portas sem trancar. Essas memórias ficam enraizadas, né? Segura aí. Então, agora nós vamos entrar na cidade, pra valer. Dois lugares de Belo Horizonte que estão nessas memórias. Nossa, pra mim, o bairro funcionário, que eu fui criada ali. Então, assim, pé no chão descalço, pedra, nas ruas... Não, era um apartamento, mas um apartamento que até hoje não se configura como casa. Ele parece um condomínio pequenininho. É mesmo? Olha só. Um espaço muito grande, de uma época que não se tinha esse espaço, porque todo mundo... Um espaço de convivência ali. É, de convivência. Então, todo mundo conhecia todo mundo, é um prédio pequeno. Sim, um prédio pequeno. Olha só. E o portãozinho pequeno, baixinho, as portas sem trancar. Então, pra mim, esse bairro, assim, faz parte da minha memória, da minha história. Legal. E o outro lugar? Palácio das Artes. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Desde os anos 80 que você tá lá? Desde os anos 80. Gente, que loucura. E aí? Algumas coisas curiosas ali que a gente, às vezes, não nota. Vamos lá. Leva a gente pra dentro do Palácio das Artes. Bom, se entrando ali, se olha aquela entrada linda, com aquele hall de entrada. Imponente, né? Imponente, né? Por trás, existem uns prédios que estão por trás, onde a companhia de dança, a orquestra, a sinfônica, o coral lírico, estão ali trabalhando, fazendo arte, tecendo arte. Então, lá tem prédios, né? Onde tem administração, onde fica... O lugar respira a arte. Então, se você entrar lá, você vai se perdendo, porque é um labirinto. Isso é verdade. Eu já estive lá, um dia de semana. É muito interessante porque as pessoas, os artistas estão lá, né? Quem faz parte do grupo. Então, você ouve pessoas cantando, ouve músicas, pessoas circulando, pessoas diferentes. É muito bacana aquele espaço, né? Fora que tem um caminho para o Parque Municipal ali, né? Tem, tem, tem. E meu pai era fotógrafo Flamilambi no parque. É, então aquela saidinha ali é muito boa. Muito bacana aquele espaço, né? Muito bom. Legal demais. Vamos lá. Saindo de BH, o que te dá saudade? Nossa, o povo, as pessoas, é o que mais vem da saudade. O jeito mineiro, contido, reservado, mas muito acolhedor. Eu percebo que o Belo Horizonte, ele te abraça, né? Ele te acolhe. Então, é um povo, para mim, muito diferenciado. Então, eu sinto muita falta das pessoas quando eu saio daqui. Agora, vamos lá. Essa cidade que você está falando, que a gente vive, ela tem 3 milhões de habitantes, né? Ela tem violência, ela tem trânsito, poluição, ela é cosmopolita, o carnaval, né? Mostra isso. Você acha que a gente não perdeu esse jeito nosso, não? De acolhimento, do abraço? Não, não. Não, eu diria que não. Não, não, não. Perdemos, não. Fala ao pé do ouvido, né? Com chichada. Todo mundo conhece todo mundo. Todo mundo conhece, é o cafezinho na casa. Fim de quem? É, ser fim de quem, né? É, ser fim de quem. Também pode falar mal de ninguém, né? Porque chega rapidinho também, né? O jeitinho diminutivo, né? A palavra que não acaba, que não é acabar, não tem fim, né? Fala, você vai onde? É, a gente come o final das frases. Então, eu diria isso. Muito bom, legal. Vamos lá, vou te jogar na fria agora. Agora é sua vez. Pedro está aqui com a gente. E aí? Será que ele é de Belo Horizonte, do interior? Ou ele é um foraceiro das Gerais? E aí, Sônia? Nossa, ele tem cara de Belo Horizonte. É? É, tem. Você está com muita certeza, hein? Cuidado com a certeza. Vamos lá, Pedro. Conta para a gente. Foi um desastre do destino e eu nasci em São Paulo. Quando eu falei do pão de queijo, eu olhei para ele. É, mas eu vim para cá com um ano. Um ano? Puxa vida, vim muito cedo. Foi realmente um desastre do destino que minha mãe estava lá. Então, eu nasci e acabou que eu nasci, criado aqui. Peraí, Pedro, você não estava planejado para nascer em São Paulo. Não. Não? Foi realmente, de repente? Cara, eu sou atrevido mesmo. Nasci lá, vim para cá e tomei a vida inteira aqui. Gente, que susto que seus pais devem ter tomado. Nossa, imagina, grávida. E, de repente, o Pedro quer vir ao mundo. É. Muito legal. Boa, boa história. Você vem com um ano para cá. Me conte uma coisa. Dois lugares de BH que fazem parte da sua história com a cidade. Essa é a pergunta mais difícil. Você pode me fazer. Mas eu tenho mais forte, por exemplo, o Baixinho do Viaduto de Santa Teresa, onde se respira a cultura da rua na cidade de Belo Horizonte, onde a juventude se encontra através do hip-hop, através do samba. A praia da estação. A praia da estação. Pega ali também. O carnaval, né? O centro da cidade. É o baixo centro ali, né? Exatamente o baixo centro. A ocupação da cidade pela população da periferia, que vão para lá. Isso é muito grande. Eu tenho um carinho muito grande por aquele espaço. Do outro lado do Baixinho, skate, importante. Tem quadro de basquete. É verdade. Então, assim, é um lugar que a gente tem que preservar e cada vez mais as pessoas ocuparem. Agora tem essa bucaí também, né? Agora tem essa bucaí lá em cima. E o outro espaço, pela minha formação, é o Museu do Abido Barreto, que faz parte da minha história. Também que a minha formação é história lá na PUC. Então, é uma coisa que me fascina, que é a história da cidade de Belo Horizonte. Uma história também dos trabalhadores, uma história das ocupações, como foram criadas essas ocupações. Então, isso me fascina muito. E o museu traz um pouco aquele bondinho lá fora, as exposições. Então, eu sou muito... A história de Belo Horizonte é muito recente, né? Uma história nova. Por isso que a gente tem, você pergunta, o pessoal do interior. É raro isso. É raro, né? É porque todo mundo tem parente no interior. Belo Horizonte é uma cidade que foi planejada, mas os trabalhadores e as ocupações são importantes e são fascinantes. Então, por isso eu escolho o museu, porque representa a história da nossa cidade. É legal. Muito bacana aquela casa. É muito bacana. Tem um bondinho ali, né? Acho que é da Cachoeirinha, aquele bondinho, se não me engano. É, é. Não é? Muito, muito bonito. Bem lembrado, viu? Você foi a primeira pessoa, nesse um ano de programa, que fala ali desse lugar do museu. Eu sou o meu historiador. Ah, não? Já tivemos historiadores aqui, mas vieram com outras histórias, né? Mas você foi direto ao ponto. Muito boa a sua lembrança, viu? E é um espaço público, né, Pedro? É um espaço público. Exatamente. Que a gente precisa ocupar. É isso, as escolas, né? Conhecer a história da sua cidade é fundamental. Muito bom. Bom, vamos lá. Quando sai de Belo Horizonte, o que você sente saudade? Você me roubou, né? A minha fala é muito parecida. Eu sinto falta das pessoas. Sinto falta de estar na cidade, de conviver na cidade, de andar pela cidade. Acho que isso é fundamental. A gente tem que sair só de dentro é contorno e conhecer a cidade como um todo e conhecer os espaços, né? Da cidade de Esplanãs é fundamental. Então, eu sinto falta desse estar, para não ser só das pessoas, de estar em Belo Horizonte como um todo. Eu sinto muita falta. A Sônia falou do carinho, do abraço, dessa coisa do mineiro, assim. Você concorda? A gente mantém isso, mesmo uma cidade grande, assim? Eu concordo. Acho que Belo Horizonte ainda traz um pouco essa questão do interior, muito pela Cursia Nova. Então, as pessoas que vieram trazem um pouco essa mineridade, essa questão do interior, né? A Rua Seminada, né? Exatamente, mas é uma cidade grande com algumas características, que mantém essas características, mesmo nesses tempos difíceis que a gente vive hoje. Muito interessante, porque é diferente do Rio de São Paulo, né? É isso, o Rio de São Paulo são cidades... Mais velhas. É, foi a capital do país, São Paulo é uma cidade enorme, então tem uma história muito maior que Belo Horizonte, que tem 123 anos. É isso, muito bom. Eu vou perguntar para ela, que veio do interior, né? Geana, você percebe isso em Belo Horizonte, assim, que a gente tem uma coisa do interior na cidade ainda? Com certeza, eu viajo muito, assim, vou muito no Rio, vou em São Paulo, estou sempre fazendo um curso fora em outra capital, e é nítida a diferença, e convivendo, conversando com pessoas de outra cidade, de outras capitais, é muito nítido. A gente é uma roça grande, né? E esse fato de todo mundo se conhecer, as turmas se reencontram, assim, se... Não, a gente vai nos mesmos lugares, né? Tem umas coisas assim, né? Os lugares da moda, assim, né? É, os rostinhos são sempre os mesmos. É, legal, muito bom. Pedro, vou voltar aqui um pouco nessa coisa da cidade, sair da região centro-sul, e eu queria que você falasse um pouco da sua pesquisa de mestrado. E você trabalhou exatamente com a periferia de Belo Horizonte nos anos 60, 1960, né? Exatamente, eu, como eu disse, sou fascinado com a história da cidade, e juntei esse fascino pela história com a questão da ocupação da cidade, da política da cidade, de moradia, por exemplo, né? Que é um pouco essa questão da como que se formou a cidade de Belo Horizonte desde a sua fundação. Então, eu trabalho em uma federação dos trabalhadores favelados na cidade de Belo Horizonte, na década de 50 e 60, pouca gente sabe que existiu, porque é isso, é a história também da periferia, a história de fora da Contuni, isso é muito importante, porque a gente conhece a história de Belo Horizonte, conhece a igreja, conhece a praça da estação, mas a gente às vezes esquece, é isso, a cidade foi construída e foi construída por trabalhadores, né? Muitos italianos, pessoas migrantes de outros estados da cidade, e eles iam construindo e não tinha moradia para eles, então eles iam construindo casas, cafuas, por perto, e Belo Horizonte tem uma característica que é fundamental, assim, a especulação imobiliária é muito forte até hoje na cidade. Então, quando a gente cria a serra, por exemplo, é um aglomerado, é uma favela muito próximo do centro. Demais! Ali, está junto com a região centro-sul, a Fonspeno está ali, a Fonspeno. Então, você vai pegando a história da cidade, essa especulação imobiliária, é muito forte a presença dos movimentos sociais. Então, essas associações, na época se chamavam União de Defesa Coletiva, eram pequenas nas vilas das favelas, então, em certo momento, elas se uniram para reivindicar melhoria nas suas moradias, na questão de saneamento básico, então, a gente fala que foi a primeira vez que o Morro desceu para o asfalto na cidade de Belo Horizonte, eles vieram para o centro da cidade manifestar que eles existiam, que eles existem, e hoje a gente vê ainda ocupações urbanas fundamentais, eles ocupavam a formação do cabano, eles ocupavam, ali era a terra do Antônio Luciano, quem sabe o Antônio Luciano é um personagem importante da cidade de Belo Horizonte, hoteleiro, de cinema, então, ele tinha muita terra, ele era dono de muita terra, e essas associações, as pessoas com déficit habitacional de Belo Horizonte sempre foi grande por causa disso, ela foi planejada para ser linda contorno, e aí vieram de Ouro Preto, da capital, os funcionários, os públicos, os políticos, e para fora foi ficando a população que veio trabalhar, que veio imigrante, então, é importante que a gente conheça, eu tentei trabalhar muito isso, de conhecer a história, não só a história oficial da cidade, não só a história, que também é importante, claro, mas a história da população mais pobre, da população que luta, da população que se une, então, eu tento tratar essa questão dos movimentos sociais, na minha dissertação, dos movimentos sociais, de moradia, urbanos na cidade de Belo Horizonte. Muito bom, porque a gente olha isso hoje, acho que começou agora, né? Mas tem uma história. Exatamente. Muito bom. Personagens fundamentais. Contrapelo, né? A história é contrapelo. Muito legal. Gente, vamos fechando, então, o nosso primeiro bloco, conhecemos um pouco mais da vida, né? Dos nossos convidados e convidadas, e daqui a pouco a gente volta para entrar um pouco mais nos projetos deles, tá bom? Intervalo, a gente volta em instantes. Valeu, maestro! Tchau, tchau, tchau.